Salve pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, porque hoje o tema é bem bacana, então aproveita e toca o sininho para você receber as notificações do canal. Se inscreve, não custa nada, você está ligado, você pode fortalecer só se inscrevendo, ou passando para algum amigo, ou amiga, ou parente, ou até inimigo, para poder ele aprender e ter um debate com você mais inteligente, que ultimamente a gente só está pedindo mais inteligência, mais senso cognitivo no debate. Hoje o assunto é sobre o tanto que eu apanhei por ser assim, entre aspas, nerd na quebrada, ou o tanto que eu apanhei porque eu li, ou o tanto que eu sofri porque eu era leitor de quadrinhos. Há alguns meses atrás, um menino me parou num evento antes da pandemia, e falou assim, pô Ferrez, você foi fundamental, foi foda isso aí, cara, de verdade, porque ele falou assim, foi foda, você foi fundamental, Ferrez, para poder eu assumir que eu lia quadrinhos na periferia, porque os moleques me zoavam demais e tal, e quando eu vi um cara que nem você, do rap, da cultura marginal, você falando que ele é quadrinhos, aí eu falei, puta, é a deixa, é a deixa que o sistema queria, tá ligado? Então eu fiquei muito contente com esse depoimento, mas também fiquei muito triste, porque veja só, é uma coisa que até eu queria abordar nesse canal, por referência a esse livro aqui que eu estou lendo, Baú de Gibis, da editora Noir, do Marcos Ramoni, tá ligado? Esse livro aqui é um livro que fala de cultura de quadrinhos em forma geral, é memória dos quadrinhos no Brasil, então eu comprei esse livro aqui na Comic Boom, na verdade a Comic Boom me mandou de presente, desculpa, comprei não, eu fui lá comprar e depois a Comic Boom me mandou de presente, então brigadão pessoal da Comic Boom, mas a Noir é uma editora que sempre tem os livros da hora, então não é uma merchan nada aqui, mas eu faço com o maior carinho quando eu falo da Noir, porque é uma das editoras igual a Dark Side e tal, que sabe o que está fazendo, sabe? e que sempre pega uns temas bem foda, assim. Mas esse livro, Baú de Gibis, ele me trouxe isso nas últimas páginas, são vários artigos, então não é spoiler, fica tranquilo, mas nas últimas páginas ele traz uma reflexão sobre você ser um leitor e aspectos comportamentais dos colecionadores de quadrinhos no Brasil. E aí aqui eu me deparei com um texto, cara, que me remeteu muito a essa coisa da infância também minha, né? De ler quadrinhos, de sempre ser solitário, embora eu brincava ali de pega-pega, esconde-esconde com a criançada na quebrada, dentro da favela do comercial que eu sempre morei, e sempre me envolvi com os caras, e estou lá no postinho trocando ideia com todo mundo, mas eu tinha aquele aspecto de solidão, eu voltava para casa e ficava ali lendo meus quadrinhos, catalogando minhas revistas, vendo o que ia sair na banca, chegou o momento que eu tinha conta e banca de jornal, tá ligado? Mas eu sofri muito disso também, eu tenho um texto que vai sair aí no livro que eu estou fazendo, que fala sobre isso, assim, uma vez que eu fui comprar aventura e ficção, e eu descendo no ponto do jardim comercial, devia ter, sei lá, 15 anos, 14 para 15 anos, e os moleques começaram a levar uma comigo, falaram, ah, o cara lê, o cara lê, o cara é bicho, o cara é isso, e começaram, né, mano, me xingar de tudo que é nome, até a hora que eles jogaram pedras em mim, e aí eu caí, porque é uma pedra pegou nas minhas costas, e eu com a coleção da aventura ficção na mão, e toda vez que eu olho a minha coleção da aventura ficção, e é um gibi que eu continuo comprando, não sei vocês aí do outro lado, mas eu continuo comprando, toda vez que eu vejo um exemplar mais novo, eu compro, ou até um exemplar usado, mais velho, eu compro para ter mais um, sabe? Mas foi marcante para mim, assim, ter sofrido isso com esses caras, que anos depois eu trombei esses caras, os caras até me dão uma paulistinha, sabe o que é uma paulistinha? O cara te dá uma ajoelhada bem aqui na sua perna, os caras me dão uma paulistinha nesse dia, e depois eu trombei com esses caras no dia a dia, um é cara que põe gasolina aí no carro, num posto de gasolina, o outro trabalhava, né, perto do Ibirapuera ali numa padaria, então eu tive esse contato depois, e claro que relevei, e a gente toca a vida, mas é muito louco eu estar no ambiente aqui de quadrinhos, na Comic Zone, na Selo Povo, numa editora falando com vocês, sobre quadrinhos, porque foi o que me construiu, né, mas a periferia, ela é muito louca também, ela tem esse preconceito, sempre teve, acho que classe média, classe alta também, mas eu não vivi neles, eu não posso falar, mas na periferia tem esse preconceito com leitura, e com quadrinhos principalmente, e é tão louco isso, que como que uma cultura, e o livro também aborda isso, que é fantástico, como que um povo, que pode relegar algo de leitura, de informação, né, como que a gente pode falar mal de um quadrinho, de uma informação, de uma diversão também, tudo junto, se a gente falta tanta cultura no nosso povo, tá ligado? Falta tanta cultura do nosso povo, inclusive, da produção do nosso próprio povo, que é uma coisa que eu bato bem na tecla, você produzir sua própria cultura também, você comprar a cultura de pessoas que estão próximas de você, e que falam aquilo que você vive também, né, e é claro também, os distantes e tal, e você aprender com tudo isso, mas tem um momento aqui no livro que reflete bem isso também, é claro que não foi o único momento que eu sofri ali, que eu apanhei porque eu estava lendo, uma vez na quarta série, não, na quinta série, quinta F, que eu estudava no colégio, Euclides da Cunha é o nome do colégio, o nome do escritor, né, e um menino pegou eu lendo uma revista de Super Aventuras Marvel, e ele rasgou a revista, cara, ele simplesmente pegou e rasgou, e aí eu fui pra cima dele, claro que apanhei, eu costumo falar, que homem tem que falar a verdade, certo, irmão? Mulher também tem que falar a verdade, nós temos que falar a verdade, os mano, as mana e as mina, e as mona, certo? Eu vou corrigir esse valor das mina, onde eu aprendo, a gente tem que falar a verdade, e todo mundo só fala que bate, eu apanhei nesse dia, apanhei no outro, apanhei na saída da escola no outro, até o dia que eu aprendi a bater, a escola me bateu tanto, porque eu queria ler, porque eu queria me informar, porque eu queria responder a pergunta da professora, porque eu tinha resposta pra aquele assunto, porque eu estava estudando de verdade, eu apanhei tanto, que eu aprendi a bater, e depois eu tive que aprender a não bater mais, tive que aprender a voltar a conversar, tá ligado? Então é muito louco isso, o Daniel aqui, tem um leitor chamado Daniel Oliveira, que ele fala nesse livro, e ele fala um negócio muito louco, que com o leitor Daniel Oliveira sempre foi diferente, até na infância, dentro e fora de casa, o preconceito atingia sua paixão por quadrinhos, eu sofri um monte, venho de uma família de classe trabalhadora, sempre morei na periferia, imagino uma grisela, que não se interessava por bola ou pipas, sempre com o gibi debaixo do braço, a molecada caía matando, no caso ele era, na grana eu era gordinho, né, ou sou ainda, questionava até minha sexualidade, aí ó, pra minha mãe e professores, isso era coisa de criança com retardo mental, desabafou. Esse depoimento desse cara aqui, cara, ele me emocionou muito, porque ele casa muito com o que aconteceu comigo também, na época, a gente era chamado de professor, falou, esse cara vai acabar virando professor, esse cara vai se perder, é muito louco, como que alguém pode falar que você vai se perder sendo professor? É o preconceito à informação. Também tinha aquelas culturas, aquelas lendas urbanas, né, que falavam que você tá inteligente, você vai ficar louco porque você é muito inteligente, ou porque você comeu carne de porco e ficou louco, né, tem um amigo meu que ele era muito inteligente, sempre foi, e aí os caras falavam, ó, esse cara ele é tão inteligente que ele deve ter comido carne de porco, ele é meio louco. Então, sabe, é muita coisa que você cresce com aqueles pensamentos, né, as pessoas falando também, ah, estudar pra quê? Estudar tanto pra depois vender hot dog, tá ligado? Pra trabalhar na padaria, que nem você tá trabalhando na padaria, eu trabalhei muitos anos em padaria, e eu ouvi muito isso, ouvi muito dos meus amigos, aí, ó, estudou tanto pra depois vender camiseta, tá ligado? Sim, mano, eu estudei tanto, embora eu não tenha feito faculdade, pra vender camiseta, mas aí eu montei minha marca, aí eu pus a identidade do meu povo na minha marca, você entendeu a diferença que o estudo dá? Né? Eu estudei tanto e acabei trabalhando na padaria, só que eu me tornei um ótimo ajudante de padeiro, eu me tornei um ótimo ajudante de confeiteiro, dentro daquilo que eu me propus, eu sempre tentei ser o melhor, e o ensino, a informação, a cultura, ela me auxiliou nisso, e os quadrinhos são parte fundamental disso, entendeu? Então, porque é muito louco, eu acho que tem, com certeza, alguém em alguma quebrada hoje que tá vendo esse vídeo, ou se não tá vendo, vocês vão enviar, ou vão mandar um pedaço, que vai se identificar com o que eu tô falando, de você sofrer um preconceito, um abuso, porque você gosta de tocar um violão, porque você gosta de cantar, porque você gosta de escrever, porque você gosta de ler, né? como pode um cara na periferia apanhar porque gosta de lema, né? Com tanta... ou porque faz um fanzine, ou porque edita um vídeo, como que pode, né? A gente viver momentos... E aí, voltar agora nesse momento também, né? Onde você vai andar com o livro na rua, e uma pessoa vai te abordar também, que é o que tá acontecendo hoje, né? Tem um amigo meu que foi abordado, tava com o boné vermelho e com o livro na mão, e o cara falou, é, você é comunista. Como que essa ignorância, ela se recicla também. Então, desculpa aí, Rafa, mas é importante a gente bater na tecla que nós não estamos errados, porque nós gostamos de cultura, gostamos do próximo, gostamos de, né? De algo que às vezes não é comum dentro daquela caixa preparada pra gente morar, daquela caixa que é preparada pra nossa cabeça repousar, ou ficar atormentada, né? Que é o que o sistema prepara muitas vezes. É... Desculpa aí, mas é que isso tem uma relação muito foda com tudo que eu passei também. E... Mas, bom, espero que vocês estejam bem, que curtam o vídeo aí, que compartilhem se gostaram, a gente pode voltar a falar disso mais pra frente, e dizer que todo mundo que jogou contra a minha leitura, que jogou contra que fecharam as portas, né? O Theo Miliar que fechou as portas pra mim quando eu fui fazer, prestar concurso pra faxineiro, falaram que no concurso, a psicóloga falou no dia que eu fui passar no concurso, eu precisava muito daquele emprego, de faxineiro, e ela falou pra mim que eu trocava muita ideia, que eu era muito inteligente, eu ia ficar insatisfeito com o trabalho. E eu falei, não, eu preciso desse trabalho, não é possível que eu não possa trabalhar de faxineiro. Então, pra todos vocês, vocês perderam, porque nós somos multiplicadores de seres humanos aí e de pessoas com aptidão pra ler, pra escrever e tal. Tá bom, rapa? Qualquer que seja o seu sonho, qualquer que seja o seu caminho aí, continua nele, deixa ninguém desanimar, não. Você toma aquelas pedradas nas costas, mas elas servem também pra te levar mais pra frente. Axé na caminhada, tamo junto. A CIDADE NO BRASIL